Obrigado. 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 20 poemas do livro Crow, do Ted Films, que a maioria de versos livres, e isso começou em 2008, ou não, eu fui entrar na matemática de 2010, eu confundo, porque desde 2005 estou aqui fazendo uma série de coisas, mas eu comecei muito tempo depois de fazer mestrado, e na época eu estava tentando procurar textos sobre tradução de versos livres para fazer uma tradução embasada, de consultar com uma tradução comentada, as escolhas eu tenho que ter, sempre tem, mas eu teria que esmiuçar porque eu escolhi determinadas soluções ou não, e não tinha, não tinha, não tinha nada sobre verso livre, de tradução especialmente, tinha muito pouca coisa sobre verso livre no Brasil, e nada sobre a tradução do verso livre, enfim, tinha sobre vários, a gente acha muito material, não necessariamente uma coisa específica, mas comentários de correspondência que, enfim, o someto vai ter uma série de estudos que vieram lá, e o someto ao someto, ele pode variar em algumas, ele vai ter umas variações, mas não são muitas, acho que um exemplo fácil isso é o que a gente sempre escuta, bom, quem tiver, o pé, em geral, é visto como duas sílabas, e um pentâmetro miâmico, então pode ser ou um decasílabo, 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 depende ali da coisa, mas é uma coisa que a gente tem como entendimento, acho que é, é, eu não tinha nenhum tipo de, de estudo dessa maneira com o verso livre, né, então, tudo bem, como eu, a minha, como o John disse, a minha primeira função de jornalismo, eu trabalhei muito tempo de jornalismo, e a minha reação foi, bom, eu não sei, eu vou perguntar pra quem sabe, que eu aprendi a fazer durante muito tempo, eu fiz uma série de perguntas, que foi o embrião desse questionário, e mandei pra alguns, é, 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 retratores de poesia, não são muitas, a gente acaba se conhecendo, enfim, da história, quer dizer, não foi, era uma coisa muito mais pra consumo próprio, do que pensado pra fazer parte da, da tese, porque, enfim, e também eu acho que importante, é, é, colocar que desde o início, eu nunca busquei nada que fosse uma coisa, é, é, normativa, entendeu, nenhuma dessas perspectivas que estão aqui, que a gente vai falar, era normativa, é, ela não tá ali, na verdade, são pensamentos sobre e ninguém vai parar, como, como é, também, essa mesma questão dos métodos, aliás, quer dizer, você tem, na sua experiência, bom, tem o entendimento que um pentâmetro vai ser traduzido como um decacílabo, um pentâmetro, um pentâmetro e âmbito, isso significa que você vai fazer isso, porque, quando você tiver o poema na sua frente, você vai ter que levar em conta uma série de fatores, que não é só o pé, é, não é só a metrificação, por exemplo, é, você pode se sair com uma outra alternativa que te ajude a resgatar ou traduzir em outro aspecto que é importante também. Acho que a especificidade, a especificidade do poema que tá na sua frente, o que que ele te apresenta? De, eh, peculiar, ele vai acabar ditando essas escolhas, quer dizer, não é porque existem entendimentos prévios, e eles mudam, né, na verdade, quer dizer, eles mudam de acordo com o tempo, de acordo com, eh, o país, eh, hoje em dia, por exemplo, é comum em Portugal, especialmente, eh, traduzir o Ímbio é muito multiplicado por dois anos e mais gratuito para a cerca de cem, gere quatro metros aqui, a gente acaba não fazer, acho que a gente tem essa influência muito grande do, dos irmãos Campos, do filho de Margot reopenander gente. Essa ideia de, vocês me minam, mês, fazer um novo que corresponda, vai ser o método também. Dentro disso você acaba trabalhando o que você acha, qual correspondência métrica vai ser a mais adequada em português. Isso é uma coisa que a gente acaba tendo como entendimento comum. O que é uma coisa de hoje aqui. Nem sempre, mas em outros países, em outras épocas, não necessariamente. E essa questão de não ser normativa, eu menciono porque é um aspecto que é relacionado a essa escolha dos conceitos do Golgé, para examinar e contextualizar os resultados dessa entrevista. Quer dizer, eu troquei, a partir do momento que eu fui para o doutorado, eu troquei o foco do projeto para ficar somente no vaso livre. E eu estava trabalhando com questionários. Então, a partir daí, eu precisava de uma metodologia que desse conta disso, dos questionários. E, enfim, são dez pessoas, a gente vai ver a pergunta deles. Já não são muitos os tratores de poesia. Nesse caso, tinha que ser poesia do inglês para o português para o invaso livre. Alguns não quiseram responder, não foi exatamente muito fácil. No fim, das contas ficaram dez. Agora, a partir do momento que a gente está trabalhando com questionário, que foi me perguntando diretamente, de perguntas abertas, questões, não é um questionário de múltipla escolha, a gente está trabalhando com discurso. Quer dizer, ele foi medido por aquelas respostas, aquelas afirmações que foram medidas por alguém e que não é uma pessoa isenta. Lógico. Assim, essa questão de não ser isenta, acho que é bom colocar que não tem uma acepção negativa. A gente tem visões e entendimentos que dependem da vida da gente, do que a gente já trabalhou, do que a gente já leu, do que a gente concorda ou não concorda. De repente, a linha que a gente estudou mais, escolheu. E, para analisar essas respostas de uma maneira mais completa, a gente precisava saber, com alguma profundidade, quem são esses entrevistados. Quer dizer, quem disse, não só o que disse, mas quem disse. E, a partir desse momento, eu acabei esbarrando na área que eu não conhecia direito, na época que é a Sociologia da Tradução. Eu acabei por usar, na verdade, os conceitos, especialmente de hábitos e campo, que foram desenvolvidos pelo Pierre Bourdieu, aplicados no campo da tradução, mas aí já dentro de uma literatura que já é solumosa. Então, principalmente, há uma israelense que chama Raqqefet Selashef, o Jean-Marc Gondry, Reime Laetz, Daniel Simeone, principalmente, que é, que forma os principais nomes dentro do uso do Fortier, mas dentro da Sociologia da Tradução, o Panamá não se resume a isso. Quer dizer, tem outras linhas, o uso de trabalho de outros sociólogos, etc. Então, eu acho que a gente tem que passar, de repente, pelas ideias do Bourdieu, que são mais relevantes, não é? Para esse trabalho, é... Deixa eu pegar aqui... É... Que é de hábitos e campos. De acordo com o Bourdieu, antes de a gente entrar em como essas ideias foram pensadas dentro dos estudos da tradução. Segundo ele, o hábitos, o sistema de disposições, ou seja, não necessariamente uma norma, mas algo que está incluído em você, eu tenho uma pré-disposição a achar que isso é mais certo do que aquilo, ou mais interessante, ou mais... apropriado. É... Transponível, durável, estruturado e estruturante, adquirido na infância e subsequentemente desenvolvido. E esse primeiro, você... Na verdade, são vários hábitos. Eu acho que é um pouco raso demais a gente usar a... O exemplo da boneca russa, não é? Que vai fazendo assim, porque na verdade ele se intercalma. Você vai desenvolvendo vários hábitos dentro desse hábito. Quer dizer, você começa com o hábitos primário, que é a tua causa, o que você aprende, qual criança que você teve, visões da sua própria família que você acaba absorvendo ou rejeitando. E a partir daí, que é o hábitos primário, que eles chamam, e ao longo da vida você vai desenvolvendo e não para mais de desenvolver. E esse hábitos, ele se forma de acordo com a passagem por diversas instituições, círculos e etc. Isso pode ser a escola, isso pode ser um grupo profissional, atuação profissional. Você vai ter, por exemplo, hábitos do tradutor. Que é o que você... Essa é a... Você tem a capacidade de atuar dentro. Você tem o que é necessário para ser um tradutor, conforme você vai desenvolvendo, esse é o hábitos do tradutor que vai ser aceito dentro do campo. Porque aí não tem hábito sem campo. Então, a outra... O campo é onde o indivíduo, o agente, exerce esse hábito. Ele é... Atrelado aos pontos, é onde eles investem em seu capital cultural. Hoje ele tem essa noção de capital cultural, de capital social e simbólico, ou seja, não necessariamente traduzido em uma vantagem econômica. Você pode ter um capital cultural elevado e não ter... Isso é fácil, acho que é bem fácil de achar exemplo no Brasil. Quer dizer, aquela pessoa que contribuiu muito para o campo, ela é vista como uma sumidade. Ela é a pessoa que vai ser entrevistada, a pessoa que vai dar aula, ela não respeita algum determinado assunto, mas ela não ganha dinheiro. Ela é muito respeitada. O capital que ela tem é simbólico, é cultural nesse caso. Aluno da USP, hábitos muito... Sim, mas aí que está, eles vão ser... Você vai desenvolvendo de acordo com o... Conforme você vai passando por essas... Por um sentido diferente. Aluno dessa faculdade, diferente do aluno da... Claro. Aluno da Código. Sim, porque aí que está. Ele é cada... O que é o campo? É uma rede. Ele pode dizer... Como que ele diz aqui? Você pode dizer que é um campo de forças. Que é onde as pessoas tentam exercer essa disputa. Porque há uma disputa para o capital cultural também. Há uma disputa por quem vai traduzir o livro X. Há uma disputa de quem é mais votado no mercado. E isso depende de alguém que é muito mais conceituado dentro da academia, por exemplo. Isso sempre vai ser um campo de forças. As pessoas vão tentar obter mais capital. Também não deixa de ser econômico, né? Eu digo social, econômico e etc. Dentro desse campo de força. E que ele é estruturado por disputa de poder. Pela disputa de determinados tipos de capital. E como que essa pessoa adquire esse capital e esse hábitos? Passando por estruturas que... Eu me fico de... Passando por estruturas de conferência de consagração. Quer dizer, uma pessoa que passou por um curso muito bem conceituado dentro da área de atuação dela. Ela é formada em uma faculdade muito boa. Ela já tem a consagração daquilo. A consagração pode ser, inclusive, em grupos de escritores. Que são, não são necessariamente organizados. Mas que conferem o status daquela pessoa. Olha, ele andava com a turma do poeta não sei quem e não sei quem. Ou se eu não estou possível ganhar a chancela. Quer dizer, essa é a disputa que vem. E a pessoa... O hábitos, ele se adapta ao campo. Por que a pessoa tem que sobreviver dentro da questão dessa disputa? Quanto mais se adaptável, melhor ela se dá. Quer dizer, tem isso também. Não é só... A pessoa que entende a estratégia dentro de cada campo. Cada campo tem que... O campo, o grupo, o tipo, tem que ser autônomo. E a pessoa, a relação ao campo, a posição desse indivíduo dentro do campo, ela depende de fatores. Tanto como hábitos, o capital depende. E aí pode ser o social, econômico, cultural que ele tem. E também a capacidade de se adaptar a essas regras. De jogar o jogo dentro e ver lá. Quer dizer, você pode ter ali uma pessoa de conseguir se apropriar desses benefícios que ele está apropriando. Bom, mas aí a gente chega na parte do hábitos e do campo... Vou botar aqui, né? Nos estudos de tradução. Aplicado nos estudos de tradução. E o que acontece é que volta o tempo é com a realidade, claro. Como delimitar esse campo de produção do tradutor e como delimitar esse hábitos? Quer dizer, os tradutores brasileiros, por exemplo, eles formam um campo legítimo. Só eles, englobando trabalhos e produtos, são distintos, por exemplo, como tradução técnica, legendagem, tradução literária. E quais são essas coincidências e diferenças dos hábitos que esses agentes adquirem ao longo? É uma questão que se coloca já desde a saída seguinte. A que campo pertence os tradutores literários? Eles formam um campo autônomo? Não. Não. É... Eles se inserem no campo dos tradutores em geral? Existe um campo dos tradutores em geral? Sim. A Stella Chef, que fez um estudo bacana com tradutores israelenses, ela disse que a identificação dos tradutores, ela tentou fazer, ela fez todo um estudo sobre identificação do tradutor com a profissão, da própria profissão, só que com várias áreas da tradução, não só com tradução literária. Nos tradutores em geral, nesse grupo a identificação é entre profissão e arte, só que no primeiro caso, por exemplo, a profissão, as definições do campo são de um grupo semiprofissional. A gente não tem regulamentos, a gente não tem tabela de preços, são pessoas que não tem muitas organizações. Mas até hoje a organização de tradutores, e em especial dos tradutores em geral, eu acho que tem mais resistência, pelo menos ela encontra mais resistência a isso. E o padrão de carreira informal, trabalho parcial, trabalho de freelancer e etc. Só que também não é totalmente reconhecido como um art trade, mercado de arte. ela é vista assim, na parte de arte, ela é vista como uma ocupação intelectual sem glamour, que seria mais ou menos, que seria secundária em relação ao autor e com status equivalente a professor, diretor de escola, que são atividades intelectuais menos glamourosas do que ser um autor, de um best-seller, enfim. E isso obscurece essa estrutura de campo. Segundo, no caso do tradutor literário, de acordo com a Celá-Chef, eles são vistos mais como agentes secundários no campo da literatura do que uma organização em si ou junto dos outros tradutores. tradutores mais técnicos que lidam com outros números. Para ela, a ligação dos tradutores literais com o campo literário é óbvia. e é comum que ocupe em outras posições, como editores, críticos, dentro desse mesmo campo. Poetas e etc., que são atividades que fazem parte da construção desse capital simbólico, lógico e que influenciam a posição que essa pessoa tem dentro do campo. ou seja, um grande estudioso de um autor, como que é chamado para fazer o prefácio ou para traduzir esse mesmo autor. Olha, esta é a edição definitiva com a tradução dela. E aí, poxa, olha, esse é o Sheik, traduzido pela Bavaria Leodora, ou pelo Miloica, cada um tem ali um apelo diferente. Enfim, dentro do Guamfique, ele já acha que o campo é o campo literário mesmo e eles fazem parte do nicho que se insere. Então, o tradutor de poesia está junto com o poeta, está junto com o editor de poesia, dentro do campo de tradução. Poesia complicada, poesia em inglês, enfim, seria um sub nicho dentro do campo literário. E foi assim que a gente entendeu. Quando a gente foi fazer, aplicar esses conceitos, como foi aplicado o conceito de campo, aqui a gente entende o tradutor literário como parte do campo de... como parte do campo de literatura, da produção literária. Dentro do campo específico de poesia, né, e ao lado dos primeiros autores, editores, críticos, poetas e outros agentes envolvidos dentro. Essas são as questões relativas ao campo. Na questão do hábitos... O hábitos... O hábitos, o tradutor também é um processo de socialização que é bastante pessoal, quer dizer, especialmente para o autor literário, se a gente for perceber qual a formação deles, eles vêm, em geral, de lugares muito diferentes, quer dizer, como eles foram adquirir a capacidade de traduzir, você vê que, assim, a formação do tradutor, quer dizer, enquanto disciplina acadêmica, o estudos da tradução é bastante recente, quer dizer, provavelmente, tanto que eles estão se traduzindo desde que a primeira trigo encontrou o outro e... Mas isso não está sistematizado como uma coisa... Começou a partir de 1970, começou muitos anos de 1980, desenvolveu muito e isso é muito recente, na verdade. Quer dizer, hoje estão se formando cadeiras e, em geral, eram feitas dentro dos cursos de línguas e etc. E, assim, o problema é que, em geral, os tradutores literários foram em várias outras coisas ao mesmo tempo juntos. Ele não é só tradutor literário, muitas vezes ele faz outras coisas. Quer dizer, tem uma tese doutorada bem bacana, que é a da Malova Sérgio, que ela acabou... Foi publicada em 2012, que ela faz todo um levantamento de poetas tradutores, mas, na verdade, vai além. Ela pega todos os tratores de poesia, ela identifica dentro desses tratores de poesia quem são os tradutores que também são poetas e ali vai... E você vê, elas, dentro do levantamento, são 314. 145 dessas também são poetas. Entre esses 314 tradutores, 116 são professores, 34 são ensaístas, 20 são jornalistas, 14 são editores, 38 escritores. Tem 3 que são romancistas, que são classificados como romancistas e outros 3 como contistas, cronistas, ficcionistas, 2 roteiristas. E essas 2 são feitas ao mesmo tempo, na verdade. Na verdade, ele atua dentro do campo literário, ele acaba atuando dentro do campo literário e em outros campos como o acadêmico, por exemplo. Ele vai ser professor e também é tradutor. No caso do hábitos, é preciso levar em conta uma série de coisas além de como ele conseguiu essa competência. Na competência tradicional, pode ser de uma maneira muito variada, como a gente já falou. Segundo o Juan Vic, por exemplo, esse hábitos não pode ser interpretado sem considerar o relacionamento dele com aquela cultura de partida. Quer dizer, como que ele entende? Como que se deu? De criança? Ele foi morar em outro país? A família é beríngue? Tem essa toda... O Melaertes, ele já, pra dar conta dessa série de ambiguidades dentro do hábito tradutório, ele propõe um conceito de hábitos intercultural. Que é pra enrobar todas essas singularidades de formação e do trabalho, porque como agente, ele é um agente intercultural. Ele também não deixa de se relacionar com o campo de saída. Quer dizer, uma pessoa que... Eu acho que o Juan Vic, ele tem uma... Ele tem um exemplo muito bacana que é o tradutor de ficção científica. Que é um... A pessoa, ela tem que ter... Quem tá falando nisso, se ela não tem um... Uma familiaridade muito grande com o campo de ficção científica da cultura de partida, ele não vai conseguir criar a mesma coisa no campo de chegada. Eu acho que de todas as questões de participação no campo, de onde se inserem no campo e da questão do hábitos, esse texto do Juan Vic é muito interessante. Porque ele trabalha com uma área muito específica que é a ficção científica, mas a ficção científica se presta muito a demonstrar muito claramente quando isso acontece. E aí que... Segundo Simeone, o hábitos, ele não é só expertise profissional. Ele significa home model of a person. Quer dizer, aquilo veio tirando de outro... A coisa foi sendo adquirida ao longo de muitos anos de uma vida. Outra coisa é que ser um tradutor também já há expectativas sobre eles, então isso acaba moldando atitudes também. Então, tá. Tudo isso tá aqui pra dizer que... Como que a gente vai incluir esses tradutores dentro... Como que a gente vai contextualizar de uma maneira boa as respostas que esses tradutores deram? Então, é com eles, com o campo deles, como eles se inserem e como eles se relacionam dentro de um mesmo campo, a partir do momento que a gente adotou o campo como um campo literário. A gente adotou aqui, eu, né? Adotei uma visão de hábitos, tradutório múltiplo, já que os tradutores de poesia especial, eles quase sempre exercem ocupações paralelas. Ou seja, por que traduzir poesia não dá dinheiro? Ele vai ter que fazer outra coisa, não é pago... Quer dizer, em geral, muitas vezes é uma iniciativa do próprio tradutor que chega e começa a fazer um trabalho de amor que ele vai apresentar. Olha, é difícil uma encomenda de tradução de poesia. Elas existem, claro, mas não é necessariamente dele porque é um trabalho que demora muito. Ele não se insere no mercado de tradução da mesma maneira que um livro, um romance, enfim, um livro de não ficção. A maneira de produzir, a maneira de ofertar isso num mercado é diferente. Então, o primeiro passo foi... Eu queria... A solução que eu achei foi trabalhar um perfil muito detalhado de cada um que pudesse capturar a parte do hábitos tradutório que nos interessa. Lógico que a gente não vai conseguir, se o hábitos é a home model of a person, a gente não vai conseguir de jeito nenhum um perfil detalhado da conta dele. Mas a gente pode dar conta das principais características de cada um dentro desse hábitos. E como ele tem um hábitos múltiplo, então a primeira coisa foi um levantamento exaustivo de atividades de cada entrevistado. Mas, assim, atuação acadêmica como docente, como pesquisador, mesmo que não seja na área de tradução, é na área de letras, faz parte, não perde. Bibliografia como tradutor, como autor, o que é que ele escreve, colaboração não só com revistas acadêmicas, mas tem toda uma gama de revistas que são independentes, revistas que às vezes são ligadas com certos grupos, né, grupos de poetas, por exemplo, colaboração com veículos da mídia, mas grande mídia, é ruim falar isso, né, grande mídia. Então, os jornais com veículos de circulação maior, que são mais lidos, que serão um jornal, como a Folha de São Paulo, como o Estado de São Paulo tem circulação nacional, ele já tem outro status, né, já atinge mais pessoas. E a gente tá falando, é claro, de obtenção de capital, então, é diferente sair no jornal menos lindo do que isso aí. Não parece que eu falei que tem mais capital, o ganho de capital é maior quando a divulgação é maior. Enfim, eu queria criar, a partir daí, um perfil detalhado para que pudesse englobar atividades distintas, porque elas fazem parte desse hábito, quer dizer, não dá para parar só na parte da coisa. E, a partir daí, esse levantamento inicial, ele começou a mostrar que as principais estruturas envolvidas nessa disputa de capital, né, que estão ali os agentes da consagração, como o denomino Bourdieu, são, especialmente, em torno de três âmbitos, acadêmicos, muitos tradutores, não só são professores, mas, pelo menos, eles desenvolveram traduções dentro da universidade. Então, os projetos, projetos de mestrado, doutorado, foram desenvolvimentos de traduções. Editorial, trabalhar editoras, tanto quanto tradutor, como editor, revisor, escritor, autor de aparato literário, quer dizer, uma apresentação de um livro. E, aí, eu acabei incluindo outras experiências, por quê? Porque é ali que vai diferir. Todo mundo tinha algo a colocar nessas outras duas, mas ali tem carreira profissional. Então, nem sempre ela é ligada a um mercado literário ou com a academia, ela pode estar em áreas diferentes. Trabalho em órgão público, por exemplo, tem alguns, eu digo secretaria de cultura, por exemplo, quer dizer, ela é relacionada, mas ela não é a mesma coisa que a capacidade. Na verdade, é uma coisa de fomenta, fomenta de cultura pública. E, também, prêmios, lógico. Se a gente está falando de consagração, acho muito importante colocar as premiações, além de todas as publicações também, né? Porque a gente tem que levar em conta tudo isso. Então, assim, no âmbito acadêmico, o que esses perfis trazem? O detalhamento dessa formação superior e o bando de setação, o que eles fizeram? Quem foi o orientador? Com quem que ele está ali? A atuação como professor ou como professor visitante em instituição estrangeira, por exemplo, instituições que são independentes de universidade. O caso é uma rosa, o caso é Guilherme Almeida, por exemplo, é uma coisa comum entre os tratores que estavam aqui. Livres, produção intelectual, identidade editorial, aí já se inclui cargos em editora, jornal, revista, tem também, assim, incluindo eletrônicas. E isso inclui também a publicação de revistas independentes, que tem um certo jogo de forças. Se você começa a publicar aos poucos e revistas que são de pouca circulação, o que a gente tem, por exemplo, dois, eu disse, a gente não falou quem são. Sim, porque dois deles, um é a Vila Teixeira e o outro é o de Seu Vila, eles têm uma participação muito grande da publicação até de paquete. Quer dizer, a tiragem vai ser 150 paquetes, todo bonitinho, feito artesanal, quer dizer, o alcance é 150, é bem menor do que uma tiragem de uma revista, mas elas têm importância. Quer dizer, se você sai, a revista Acaro, por exemplo, é sempre muito citada e elas não são necessariamente ligadas à universidade. Quer dizer, tem muita coisa que é independente, é feito por grupo, grupo de poetas, grupo de tradutores, de poesia. Isso entra também. E aí a intenção desses perfis não é providenciar-se uma bibliografia extensiva de cada um desses tradutores, mas tentar achar uma visão equilibrada dos termos que permearam a produção intelectual, que não vem de diferentes, que podem envolver e influenciar essas respostas. Mas enfim, vamos ver quem são, quem responderam, quem respondeu, o coisa. O John pediu, o John ficou bravo porque eu não botei fotinhos na minha tese, eu botei foto em todo mundo. O Adriano é uma pessoa que você vai ver aqui dentro, perto das outras pessoas, ele é menos experiente. E ele é um dos mais jovens mesmo. Ele é formado em psicologia também, além de letras. É grau-mestre, é um dos poucos que não tem ainda doutorado. O outro novinho também, são os dois menos experientes, por conta exatamente do tempo de vida, não tem jeito. Eles teriam que ter nascido, ao menos, que é doar. Que é graduado em letras. Ele tem ali uma relação com o Caetano Galindo, que é um outro atutor que faz, que é muito atuante também. E foi outro que desenvolveu, ambos, os dois desenvolveram as suas principais traduções dentro da universidade, dentro do programa de mestrado. O Adriano era Rato Crane, o escandalário principal autor dele é o Schellick, o Prometeu Desacorrentado, que foi publicado depois. Agora, o escandalário tem a diferença ali, é que ele é muito mais prolífico. Ele já publicou muito mais traduções em, por exemplo, uma folha, a Ilustrina, como ele ficava, revista literária, Coyote, Serrote, Arte e Letra, que era uma revista que eu adorava, não teve muito tempo, conheço muita coisa, que não são ligadas a universidades e outras que são também. Quer dizer, ele ganhou ali a Eutomia, que é da Federal de Pernambuco, a Rony. E ele publicou, então, uma série de outros autores, quer dizer, ele não publicou obras grandes, mas entre as pessoas que ele publicou, tem o Yates, Torben, Jameson, quer dizer, não é só Stevenson, vai além da poesia e vai além de um autor só. Ela é também uma pessoa que é muito envolvida com publicações eletrônicas ou independentes, quer dizer, até hoje ele é um dos editores do site Scamandro. O Alípio Correia de Trepaneto, que aí tem uma bibliografia imensa. Então, o que a gente fez, o Alípio é da área de letras, ele tem ali, ele desenvolveu também dentro da parte de letras, parte do trabalho dele, mas são mais de 40 títulos, incluindo poesia, quer dizer, não é só poesia, ele foi para uma série de gêneros. Ele é, principalmente, além de tradutor, ensaísta, poeta, os principais autores estão aqui, mas é resumido, quer dizer, eu não sei, eu acho que um autor recorrente do Alípio é não só Shakespeare, mas, cadê, Joyce, porque ele traduziu Pomas, um Tostalcada, depois música de câmara, Stephen, o herói que não saiu, a peças e lados. Ele é uma pessoa que tem interesse em dramaturgia, também como vai ser o Lawrence, e você vê que ele trabalha, eu acho que isso aqui, aliás, inglês e italiano tem gente que traduz, a gente tem essa coisa de poucas pessoas traduziram com mais de uma língua e alguns, tipo, com motivo seu, especialmente várias, não é muito comum. Agora, aqui é interessante, na hora de pensar, no lugar onde está o Alípio, por exemplo, no campo, nessa disputa de poderes no partido editorial, para quem ele trabalhou, ou seja, são testores de renome, que tem um bom, já afinado aposar, infelizmente, que tem um bom sistema de distribuição, que, às vezes, faz também toda a diferença no mundo, né? E o outro é o Bruno de Amaroto, que aí é também da área de letras e também desenvolveu sua principal tradução dentro do programa de pós-graduação, que é o Hitchman. Traduziu bastante Melville, Mary Shelley, traduziu bastante coisa, tradução de artigo para a revista Ferrot, também, mas também para Rosac, tanto para a revista Acaro, que é aquela coisa mais independente quanto para o Albolíveros, assim, ele tem uma atuação mais variada. Cláudio Villa é mais conhecido, ele é bacharelado de ciências sociais, é engraçado isso, né? Você vai ver, ele foi... e psicologia, vou fazer umas formações do Cláudio Villa, acadêmicas, mas depois ele entrou ali, só que eu acho que, das pessoas todas, eu acho que a obra poética dele é a que mais influi nas escolhas de tradução dele, porque o que ele escolheu, a bibliografia de tradução dele é muito... é muito voltada para o que ele desenvolveu, que é o surrealismo e a geração bitnique, então ele traduziu a Tadu, Latamont, Ginzler, Keiruach, Floubert, assim, foi... Isso vai de acordo com o que ele faz, quer dizer, o que ele desenvolve, e eu acho que o Villa hoje é muito mais conhecido como poeta do que como frator de poesia, quando você pensa no Cláudio Villa, você pensa que o Cláudio Villa vira como poeta, né? E aí você vai ver as outras coisas que o Cláudio fez, e ele é o único das dez pessoas que ocupou cargos em administrações públicas, tanto no nível municipal ou estadual federal, ele foi quatro vezes presidente da União Brasileira de Escritores, mas tem diferença assim, dentre esses... é... eu preciso ocorrer, né, senão a gente não vai falar... Diceu, o Diceu é o que mais traduz línguas dessa coisa, e o Diceu, ele tem uma participação também muito forte, é... ele tem uma participação muito forte com as colaborações com sites e revistas independentes, e também, assim, tanto Diceu quanto a Vina Teixeira, que vai chegar ainda, eles têm uma... é... uma questão de movimentação, mas de fazer festival, de organizar festival em diferentes países, e aí entra uma coisa de... ah, mas um traduz o outro, então você tem uma obra... a obra dele tá traduzida, o que seria uma meditação de prestígio, por exemplo, que é ter sua obra traduzida em outra língua, né, e tal, isso vai acontecendo numa troca, que é diferente, é uma editação mesmo, assim, né, e ele é principalmente Pound, eu acho que o trabalho dele é mais voltado, mas aí ele só dizia uma série de coisas, uma série de... de... de uma série de línguas. O próximo é o Lóris Flores, eu não sei se vocês tiveram, eu não sei quem de vocês estava na jornada Shakespeareana, ele foi um dos... dos convidados, né, e o Lóris, ele tem uma ligação grande com o teatro, né, ele é uma pessoa, é professor, também é uma das pessoas que seguem sendo professor, mas ele é outro que é como a língua, ele tem uma ligação forte com o teatro, com a dramaturgia, então as principais, as principais traduções dele, hoje, é Hamlet e Antígona, eles dois, ele participou da encenação, da produção da ensinação e etc. Aqui chega o Paulo Henrique Sbrit, e se eu começar a falar polímpico, o senhor? O Henrique Sbrit é um prolífico, é um professor dentro da arte de tradução já há muito tempo, ele é um prolífico tradutor, ele já traduziu, assim, ele traduz para grandes editores, eu não sei como ele consegue traduzir tanta coisa, produzir tanta coisa acadêmica, ao mesmo tempo de qualidade, mas ele consegue, ao mesmo tempo, ele é autor de poesia, ele é autor de textos teóricos, ele tem isso todos se juntar, ele é mais premiado, se juntar obra pessoal, porque se fosse só tradução, aí é o Alípio ganhou mais prêmios, mas o mais premiado, de um modo geral, é o Paulo Henrique Sbrit. E aqui, basta dizer os principais autores, eu não conseguia mais parar de fazer, né, assim, e vai ser o Paulo Henrique Sbrit que vai mitigar essa falta de informação sobre o verso livre, de tradução do verso livre do inglês e português, porque isso foi acontecendo ao longo, né. O próximo é Sérgio Alcídeos, que ali também é uma pessoa muito ligada à faculdade, à universidade, ele é um professor, também como o Lorenz, como é o, como é o Lorenz, como é o Paul Henrique Sbrit. É também um poeta, né, que tem, tem uma longa lista de colaborações literárias e traduz também, o inglês, mas o catalão é um dos que mais traduz diferentes línguas, assim. E aí, então, é, e aí temos a Virna, que é médica, neurologista, poeta e tradutora. Ela é mais fora da, é a mais fora da curva, é, dentro do que a gente viu de atuação profissional. Ela, como o Dizeu, tem vários livros publicados de poesia própria e é muito, ela tem uma ligação muito grande com essa cena literária, de agitar revista, de agitar plaquete, de agitar festival. Então tá, o que que a gente consegue, é, saber, olhando em conjunto? É, só tem uma mulher, o que é condizente com o que vocês vão achar no, no estudo da Manova, sério, pra vocês não têm. Idade média vai de 27 a 75, a maioria aqui, a, a quase todo mundo é do Sudeste, do Sul e do Sudeste, só a, a Vina, que é de Fortaleza. Só a Vina não vai de humanas, vai sair dentro da parte de humanas, nós temos aqui comunicação, ciências sociais, é, sociologia, não é, psicologia, né. Três são, são professores de universidades reconhecidos, o Vina já deu aula, mas não dá mais o Instituto de Psicologia, né, o Dizeu também já foi professor, todos, é, já publicaram traduções de outros gêneros literários, dois fizeram adaptações, é, o Olímpio acho que não saiu, o Scandolara não saiu. Então, tiramos agora aqui o Scandolara, quase todos têm, é, obra poética literária, é, obra poética própria, é, publicada também. É, os mais prolíficos são, é, é, o Olímpio e o, é, o Olímpio e o Paulo Henrique, os mais premiados também, tanto, então, e os prêmios são, é, 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 Jabuti, dentro, não só Jabuti, mas Prêmio de Secretaria de Cultura, é, pela obra própria, o, o, o Paulo Henrique ganhou o Portugal Telecom, o Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional e etc., quem é isso. Aí, o que que a gente, é, 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 consegue perceber daí, que uma estrutura de consagração é importantíssima na universidade, seja como professor, seja para desenvolver traduções dentro dos programas de pós-graduação. É, a gente percebe, por exemplo, que, isso eu já comentei, que acho que, a força do hábitos na escolha tradutória mais perceptível é a do Wiener. Ele trabalha com poetas que dialogam com o que ele produz, enquanto poesia, com o ensaio também, porque ele tem uma longa colaboração de ensaios sobre surrealismo e poesia beat. É, e, por exemplo, é, o, e, assim, as similaridades entre o perfil do Diceu e da Vir, né, que são pessoas com formação tão diferente, quer dizer, uma é médica e outra não, mas os dois não tiveram, trabalharam muito nessa, nessa questão de agitar, que é uma maneira de você entrar nesse campo, quer dizer, o campo está lá estabelecido, você está brigando por ter poder, você vai ter, quer dizer, uma publicação independente, ela alcança menos pessoas, mas a liberdade que você tem de publicar x poeta, porque ela não necessariamente está pedido pela verdade, né. Agora, vamos passar para o verso livre, assim, o que aconteceu com o verso livre? Se no Brasil, até quando eu comecei em 2010 não tinha nada, eu acho que é engraçado, assim, a gente colocar, lembrar de uma coisa que, assim, quando saiu, em 48, saiu versificação portuguesa de sair daí, o prefácio do Manoel Bandeira, e o Manoel Bandeira convida o autor a estudar o verso livre moderno, isso não acontece durante muito tempo, assim, em 74, aí tem o Teoria do Verso, o Chossiay, ele diz que é necessário todo um estudo, com essa noção de encerramento do ciclo do verso, mas ele não faz, assim, ele diz, é necessário todo o estudo, mas onde está esse estudo? Em 93, quando ele foi no texto Os Métodos do Boca, perante o verso do Gregório de Matos, ele afirma o seguinte, assim, o verso livre parece ter levado os críticos a menosprezar o estudo não apenas do verso tradicional, que os modelistas na fase heróica do movimento questionaram, mas o próprio versilibrismo, ou seja, eles não conseguiram, não foi, eles não conseguiram elaborar uma teoria que possa explicar as canidoscópicas formas que esse veio a assumir, desde 92, né, que foi aqui. E aí, no fim, em 93, ele mesmo faz um apanhado, um estudo sobre as considerações a respeito do verso livre, feitas pelo Manuel Bandeira e Mário de Andrade, e ele chega à conclusão que não tem, eles não conseguiram produzir uma teoria que pudesse explicar e instruir quem veio depois pra fazer, né. Pra... isso no Brasil, já no exterior tem muita coisa, eu usei mais, o que eu mais usei aqui é o Hartmann, que chama Free Verse, é Charles O'Hartmann, Free Verse, a Story, a Story of Prosody. E o que ele mais coloca também é a confusão que o termo verso livre tem, ele confunde. É devido do que? É devido do método, da rima, da... quer dizer, dentro disso, que tipos de verso ele inclui? Pode ser desde do Poeta Beat, pode ser para os Poética, dentro não, mas aí o Poeta Beat é quase aquilo. Só que, e o concreto? Quer dizer, aquilo é muito rígido, mas ele não é versinho notificado, sabe, e é uma coisa que tá... é um aspecto imenso. Aí, eu tentando descobrir essas coisas quando, em 2011, o Paulo Henriques Brito solta o seu primeiro... o seu primeiro... de dois artigos que, pra quem tem interesse em tradução do verso livre, do inglês pro português, interesse no verso livre em si, eu não tenho como recomendar mais, assim, ele é muito claro, né, ele tem essa qualidade de explicar as coisas de uma maneira muito clara. E ele... é... identifica dentro da coisa, ele chama... o primeiro texto dele chama por uma tipologia do verso livre. Ele quer entender que formas estão dentro desse... 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 é... não, aqui não tem... Que formas estão dentro desse... é... termo tão abrangente, né, o que posso chamar de verso livre? Ele identifica três principais tipos de verso livre em inglês e depois ele faz correspondência com o verso livre em português. Então, ele... é... identifica o versículo do T.S.L., que seria do T.S.L., o T.S.L., de que é onde tem um metro fantasma atrás, quer dizer, o verso é afrouxado, mas ele não deixa de ter o fantasma de um metro regular lá atrás. É... o segundo é o verso livre clássico do Walt Whitman, que seria... vamos ver aqui um minutinho... onde ele coloca... Eu tenho aqui uma coisa diferente assim... É... que pra ele pode ser, pelo menos entrar em alguns momentos, um afastamento do... do verso anglo-saxão com o uso de aliteração, mas, principalmente, divisão e de... em blocos mais ou menos iguais... É... uma dicção elevada de orador, de... um tom oratório de pregador, de repente, né? E o outro mais informal, que aí vai ser praticado... é... pelos beats, por exemplo. É... e ele tem também blocos de força, que é o que ele sempre fala, mas que ali é dividido. Eu acho que é pensar mesmo no Whitman e... pra ele... a... correspondência com o verso brasileiro que ele faz... é pessoas bandeiras, assim, que são... a coisa semelhante. Já o verso liberto, que é o que a gente tá falando, verso livre, ele coloca como verso liberto, que seria da primeira geração modernista, o Eliot, o Wallace e o Steeleons, em que... essa irregularidade esconde esse método fantasma. E o terceiro, é... o novo verso livre, que ele chama que é aquele que é tipicamente curto, é... é... muito marcado... é... o Injambemã radical, e que na língua inglesa ele foi desenvolvido, especialmente a partir do Williams-Charles Williams e do Cummings. É... pra ele, ele destaca, é... por exemplo, o... verso como elemento gráfico, o uso do grupo de força, é... contraponto rítmico, e isso tudo é muito diferente dos blogs que a gente viu, na verdade, se a gente for tentar fazer uma análise... é... do que há de mais importante. E aí, eu... então, assim, eu quando fiz esse... 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 questionário, eu ainda não tinha material do... Paul Hitt. E eu percebi que, como aquilo era uma questão de entendimento do verso livre a ser diferente também, então, o que eu quis jogar, além de perguntas mais específicas sobre rima, rítmico, é uma coisa bem aberta. Qual a sua visão pessoal? Você gosta? Porque gosto, influi. O próprio Alípio diz, eu gosto mais de versos... é... metrificados. O Vila fala, eu não fico contando, não. Assim, eu não quero saber quanto tem, eu faço. Livre... se se propõe livre, eu faço livre também. Eu não vou ficar na contagem, jamais fiz isso. Então, Paulo Henrique esbrito conta. Eu quero isso porque eu quero manter uma certa proporcionalidade. Um verso curto. Um verso curto, um verso longo, um verso louro. Ele não vai seguir o mesmo... o mesmo... é... questão e aí depois ele vai, quer dizer, ele vai passando, quer dizer, pode deixar a métrica em lado ou não? Muita gente não. A maioria acho que não. Qual que é a potência do ritmo? Como que faz pra identificar esse ritmo no verso livre? Quer dizer, ele não tem a fórmula que tem ou o ritmo tá imbuído dentro da fórmula fixa, né? Grau de importância. Rima. Posso deslocar a rima? Se ela não é, tem a ver... é possível fazer essa compensação? Grau de importância. Por exemplo, qual que é a diferença? O quanto é... o metro vai ser uma coisa importante num poema metrificado. Mas, se o poema é um verso livre, o quanto aquilo importa? De que maneira identificar? Quer dizer, há... há convergências, né? Isso aqui era o que era pra estar antes, né? Que é o verso liberto. É, não. Desculpa. Então, vamos chegar aqui nas principais conclusões que a gente tira no exame desse... Desses questionários, não é? Esse é um conceito, assim... A ambiguidade e as particularidades do conceito de verso livre, ele se reflete no modo como ele é abordado. E as reflexões vão desde as várias formas englobadas por ele, que é a caso do Paulo Henrique, desenvolvendo... Até questões, aspectos socioculturais e a diferença que isso representa pra tradução poética. Por exemplo, o primeiro aspecto em comum em todas essas respostas é... Não vou generalizar a abordagem dos tradutores. Passando isso, eles reconhecem que existem, por exemplo, modelos reconhecidos como é... Na verdade, o Alipa coloca um termo que eu gosto... Correspondências métricas consagradas pelo uso. Quer dizer, não é... É uma correspondência que a gente conhece. O pentâmetro, o IAMB, pode ser decacílago, pode ser do decacílago, pode ser octocílago... Vão ser essas três que a gente vai ler antes. Quer dizer, a gente não tem isso. Eu não tive isso no... Na hora que eu fui... Na hora que eu fui... Fazer... Tentei, não acabei, né? Mas assim, essas... Mas as respostas elas sugerem da mesma maneira... Que esses modelos, essas soluções fazem parte de um cabedal de experiências anteriores, mas elas funcionam como pontos de partilha. Quer dizer, novamente, a gente chega... A hora de chegar ao específico, a gente tá aqui abstraindo, né? A gente tá fazendo conjeturas de... Pode o inverso livre isso ou aquilo... Mas na hora que aquele problema estiver na sua frente, ele tiver uma série de características, isso pode mudar muito bem, né? Quer dizer, você tem esse cabedal... Anterior. E... Assim, a visão dentro... A visão prelofinante no que se refere ao metro, é de que a presença de formas fixas entre os entrevistados, né? É um fator prepoderante na tradução. Elas são sempre trazidas por formas fixas, mesmo quando elas aparecem num contexto de verso livre. Tá lá um verso livre e aí no final tem lá um trecho que corresponde a um pedaço do metro. As pessoas, se eu identificar aquela regularidade, ela vai ser refeita. Agora, por exemplo, esse cabedal de experiências, o verso livre não tem. O Gambaroto, por exemplo, ele fala que a complicação da tradução de poema de verso livre é que as formas fixas trazem essa longa tradição de racionalização do verso. Mas o verso livre não. Então, ele vai ter que ser guiado por outras balizas e a gente vai ter que identificar dentro daquele poema quais são os elementos regularidades, porque a gente vai buscar regularidades e o que sai disso e em cima dessas características que as pessoas vão trabalhar. Isso pode ser comparado com o Manoel Bandeira fala que a composição de verso livre, o Boeta tem que criar o seu ritmo sem o auxílio de fora, que é o auxílio do metro fixo. E ele diz que, ele descreve, que seria assim, alguém solto numa floresta que tem que encontrar o caminho de volta sem bússola, sem vozes que o oriente de longe e sem granzinha de feijão da história de João e Maria. Agora, chega na questão da liberdade, dificuldades e liberdade, isso é uma coisa que é recorrente entre as respostas. Uma vez que o poema não tem regularidade métrica, você precisa identificar os seus principais processos de organização, isso é uma coisa que vem. Sejam eles baseados em padrões sonoros, gráficos, sintáticos, semânticos, só que isso não significa que a métrica está completamente excluída dessa equação. Quer dizer, se tem, por exemplo, se a gente está traduzindo um Elliot que tem o Metro Fantasma, a tendência é você tentar reproduzir esse Metro Fantasma, ainda que ele esteja ao quebrado, com o pé ali, na regularidade. A maioria dos entrevistados, eles dizem que eles pensem na tradução do verso livre, tem uma preocupação de preservar a contiguidade do verso original. Verso longo, verso longo. Verso curto, verso curto. Essa questão do liberdade e não liberdade do verso livre, que liberdade é essa do verso livre? É uma coisa que é exatamente por causa da ambiguidade desse termo. O Sérgio Alstice, por exemplo, ele fala assim, você tem que manter uma intensa consciência da forma, apesar dessa sensação de relaxamento. O Sérgio Alstice, ele fala assim, olha, mesmo a regularidade em arte, a regularidade, irregularidade em arte é condicionada. No caso do verso livre, a proposição da forma é você agenciar os efeitos que são menos previsíveis. Mas eles estão lá, de qualquer maneira. Uma coisa que... Essa ideia de organização por outros fatores, ela é também recorrente e ela se conecta à necessidade de identificação dos processos de composição, estruturação do poema. Que é mencionada nas entrevistas, ela é chamada de motivação, motivação sonora, operação, princípio organizativo, método. Quer dizer, não é porque o método é irregular que não há um princípio de organização naquele poema. E é isso que você tem que descobrir para fazer uma tradução que dê conta disso. E é curioso ver que... Não, aqui. Tem essa coisa de hegemonia? A maioria das pessoas acha que sim, tem uma hegemonia do verso livre hoje. Mas tem também uma questão de torcer um pouco o nariz para o que é metrificado. E que hoje, um metro é mais utilizado quando há uma espécie de subversão, de paródia, de você dar uma ideia, quer dizer, ele aparece... Ele aparece ressignificado nas coisas. O ritmo é sempre apontado como a questão principal no poema de verso livre. E todos, absolutamente todos, dizem que é preciso saber o verso livre. Como isso se dá, como esse ritmo é identificado. Aí seria toda uma pesquisa nova que eu adoraria fazer, que é exatamente o que Shossiay diz. O ponto nevrágico do verso livre é o ritmo. Só que as pessoas não desenvolvem como esse ritmo, em termos práticos, não desenvolvem essa parte de ritmo. Agora, a parte que eu acho interessante é que, sem essa... Ainda dentro do ritmo, ele não se reduz ao metro. É um outro entendimento que aparece. E outra coisa que é muito falada entre os entrevistadores, que é assim, a tradução do ritmo não significa transposição mecânica de efeitos. Não é você olhar o que está ali e tentar reproduzir aquilo que vai traduzir o ritmo dessa maneira. O Alcides diz... Não, onde está aqui? Eu perdi no meu Alcides. O Dirceu fala isso, que assim, a semelhança mecânica entre as línguas, ela pode enganar. Porque para a gente cuidar do técnico, mas pode ser que a solução não funcione. Simplesmente você tentar reproduzir o que está ali, dessa maneira. Já o Alcides, ele diz que assim, a tradução do ritmo é outro ritmo. E o ritmo traduzido pode ser diferente do ritmo original. A tradução do ritmo não precisa ser mecanicamente correspondente àquela, porque ela pode ter outras excepções na língua de chegada. É como, por exemplo, o próprio Paulo Henrique propõe, por exemplo, traduzir a balada pelo... Eu não vou ter aqui anotado, que é o ritmo do quartel. Porque ele faz, quer dizer, a informação que é a balada, que era o menestrel, que era o trovador, cantando as notícias e contando as histórias, para a gente, o ritmo não é o mesmo. Mas a tradução de isonomia, para passar aquela ideia do trovador, quando alguém, em inglês, ouve a métrica da balada, ele vai pensar no trovador, que é uma informação forte. Quer dizer, o ritmo não é o mesmo, lógico, mas o nosso trovador é o cordelista. Ele é o repentista, que vai contar a história. E aí é que aquela informação vem, que é uma informação que pode ser subjetiva. Quer dizer, o ritmo foi traduzido? Foi. O ritmo é o mesmo? Não. O ritmo traduzido é outro ritmo. Eu gostaria muito de... E além disso, o que é? Como as pessoas encaram o ritmo e a tradução do ritmo no batismo? Porque, assim, as ideias são muitas e são todas marcadas. Agora, o que eu achei muito curioso é que essa divisão que o Paulo Henrique Brito faz, depois que eu mandei o questionário para todo mundo, e eles me devolveram e eles não leram, mas alguns podem ter livro, o próprio Paulo Henrique parte disso, é que as pessoas dividem o verso livre em duas grandes categorias. que eles acabam chamando de conceitual ou de ritmo. Seria, basicamente, no caso do Paulo Henrique, ou o verso livre clássico do ritmo, que é baseado no ritmo, na dicção, na coisa. E o verso livre novo, o novo verso livre, que é o verso super moderno do Williams e do Cummings, que são aqueles enjambambans loucos, que você para no meio e o ritmo não é... Assim, o que eles dividem é o verso livre, que é baseado no ritmo do poema, e o verso livre que é baseado em outras coisas, que é baseado em, por exemplo, o enjambamban louco, onde, por exemplo, a mancha do poema no papel vai ter uma importância imensa. Quer dizer, as pessoas fazem isso. Quer dizer, isso foi uma coisa que ele fez dentro da experiência dele. Grande vez esse grupo, tão diferente de pessoas, que são pessoas bem diferentes, eu acho, que acabam ali, dentro do possível em ser diferente. eu acho que é uma tradução das ideias do Brito de uma maneira mais empírica. Assim, do verso livre que eu trabalhei, eu vejo dois grandes grupos. Ele fez dois grandes grupos porque o verso livre, ele também, ele acaba... No fim, ele acaba abandonando isso um pouco a favor de um modo contínuo, entendeu? De diferente. Por que que classificar o verso livre é o inferno? A mensagem essa é quase impossível. Só que você não vai classificar, mas você vai ter que identificar uma série de coisas, e existem muitos poemas que caem nessas categorias que ele coloca. Então, ele acaba abandonando um pouco o verso livre, que é o poema fantasma que está atrás, ou o mestre fantasma que está lá, mas ele segue batendo nessa etapa. Ou é, o contraponto é, ou ele é baseado no ritmo, organização desse poema, essa coisa de organização, método, que as pessoas falam que é preciso identificar no verso livre, ou ela é baseada no ritmo, ou ela é baseada em outras. Pode ser conceitual, por exemplo, um dos exemplos que o Alcides dá, e eu não vou achar aqui, lógico, mas eu posso mandar para vocês. É a... Cadê? Será que eu vou achar? Não vou, não vou. Que é, eu não vou lembrar, não é a próxima, mas que é o poema que é feito com colagens de jornal. Quer dizer, aquilo é completamente visual, ele é feito com colagens de... Ele tem um ritmo? Não. Mas ele tem toda uma outra... Tem toda uma outra organização que está ali, mas não acho que menos sutil. E para todos, eu acho que se tem uma coisa que passa em todos esses questionários, é preciso identificar qual é a força motriz desse poema. O que que é que organiza ele? O que que é que tem de padrão e de desvio? Por que que tem? E é a partir daí que você vai começar a construir a sua tradução. Tem essa coisa, método, processo, é preciso, se não tem a regularidade métrica, a gente precisa identificar como que ele é organizado, não é? Aqui, e... Aqui a gente já acaba... Olha, gente, assim, não é mesmo? Com abordagens, porque aí é o que... É o que é diferente, mas que eu achei uma das partes mais interessantes, assim, que é como as pessoas explicam isso. Então, assim, o Lorenzo Flores, como que ele explica metro versus falta de comprometimento com a metrificação? Assim, trabalhar com formas consagradas é como uma armadura, um caracol, você cresce para dentro, você tem uma armadura para te fechar. Agora, o verso livre e descrescimento, restringindo a memória de todas as formas anteriores, ou seja, é aquele cabedal que a gente estava falando antes e que o verso livre não tem. O verso livre, ele permite o crescimento para fora. Essa mente já está aposada e ela não precisa mais nos partilho. Só que aí a questão é preciso fazer cuidado. Tem muita, muita referência em vários entrevistados de que o verso livre, bom, é difícil de fazer. Verso livre ruim é fácil, mas verso livre bom é difícil de fazer. E que há mais facilidade de tradução. Eles enxergam com mais facilidade uma facilidade de deslocamento, deslocamento de rima, deslocamento de certas coisas. Tem uma visão de mais liberdade na tradução. Então, o auxíde, por exemplo, o desafio que ele dera no verso livre é aproximação para a prosa e a tensão que isso provoca. O interessante, o efeito interessante é o risco de desmanchar a poesia na prosa, não o próprio desmanche, é a poliquase. trata-se de fazer essa aproximação entre prosa e poesia. E isso também é um entendimento, principalmente nas obras em inglês, de que o verso livre é um modo contínuo. do metro até a prosa, ele tem uma série de gradações. Ele está entre a metrificação e a prosa, só que diferente delas. Agora, ele acha, por exemplo, ainda no trato de fazer essa promoção, sem assimilar, através de outros recursos que não metro. Aí a gente cai de novo na questão de tentar identificar o que é o organismo, qual que é o sistema de organização desse poeta. E pra ele, citando o Mário de Andrade, eu disse que o verso livre é a posição de ritmos pessoais. Não sei bem o que ele quis dizer por isso, mas eu acho que é... Eu creio que ele se refira aqui nessa questão de ser difícil de fazer. É pra quem já tem uma mente poetizada na coisa. E o meu baroto me dá uma coisa completamente diferente. Ele que trabalhou com o Whitman, por exemplo, teve muita dificuldade nos cursos, no oratório. Então, o que ele diz assim, é a tensão que vem da experiência da crise de rompimento com as formas fixas. E que foi desenvolvido ali pelo que ele chama de grupo social, bastante específico, que é poesia europeia no século. Enquanto os formatos carregam uma tradição que pode servir como contos de partido, o verso livre não conhece qualquer nível de codificação e é constituído no complexo de experiências sociais históricas que se levado a ferro e fogo pode criar problemas aterradores. Mas, quer dizer, o problema, a dificuldade que ele vê no verso livre não é a forma em si. Mas sim, por quê? Porque ele trabalhou com o Whitman muito. E o Whitman tem a questão da oratória. Como que a gente vai reproduzir a sensação do Whitman como uma espécie, quase de pregador? E isso, onde ele estava inserido, que era os Estados Unidos se formando ainda, virando os Estados Unidos, que tem toda aquela cultura protestante de ir mesmo, falar no púlpito. Como que a gente vai fazer isso ressoar para o Brasil? Eu não sei. Eu não sei. Como que eu faço isso? A questão. Ou seja, as conclusões são as mais olhadas possíveis. Mas é isso, gente. Outro assunto do Whitman eu já falei para você. Tem ali as citações. Quem precisa de qualquer... Eu vou fazer aqui. Hã? Eu vou fazer aqui. Fala.